Muitos profissionais encontram dificuldades para cálculo do preço a cobrar pelos seus trabalhos. Pensando nisso, nós da ABD preparamos mais um benefício para os associados, a tabela de honorários. Melhor ainda se isto estivesse ao alcance das suas mãos, não é mesmo? Não seja por isso, você pode acessar essa ferramenta pelo seu celular. Vem ver como nosso aplicativo é fácil de usar. Há duas opções para se fazer esses cálculos. A primeira opção, mais simples, é baseada em valores médios genéricos de mercado e calculada em função da área do projeto. Primeiro, selecione a região do país em que o trabalho será executado. Essas informações são baseadas nos pisos salariais regionais médios calculados pela ABD. Vamos selecionar aqui a região sudeste, por exemplo. No campo Projeto, colocando um metro quadrado, temos o valor mínimo do projeto, que no caso é de 3 mil reais. Se colocarmos o valor de 500 metros quadrados, o valor do projeto sobe para 63 mil reais. Clicando na setinha no canto inferior direito, o aplicativo nos mostra o valor do projeto e o custo por metro quadrado, que no nosso exemplo é de 126 reais por metro quadrado. Simples, né? Vamos então pensar na outra opção, no modelo por custos de produção, método mais indicado para quem pretende basear-se nos próprios custos efetivos de produção. No seu primeiro uso, o associado irá colocar seus custos fixos, que ficarão salvos e poderão ser adotados em usos futuros. Os custos fixos não variam em função da prestação dos serviços, tais como aluguel, água ou condomínio, energia, transporte, vale-refeição. Pode haver outros custos fixos, que você pode adicionar clicando no sinalzinho de adição no canto superior direito. Clique em adicionar e pronto, está lá! Além dos custos fixos, há os custos eventuais, que ocorrem ocasionalmente no seu negócio. São custos que podem acontecer uma vez por ano, mais ou menos. Aqui na nossa tabela, colocamos alguns itens, como equipamentos, licença PRO do SketchUp, cursos de atualização. Se quiser adicionar mais custos eventuais, basta clicar no sinal de adição no canto superior direito da tela, como vimos anteriormente. Voltando, vamos ao campo Horas previstas, onde você informará seus custos diretos de produção. Considere com atenção, pois cada projeto tem serviços que podem fazer parte do preço final. Por exemplo, aqui temos entrevistas, elaboração da proposta, levantamento técnico, projeto executivo e vários outros. Cada um desses valores pode ser editado. Note como o valor total varia de acordo com o número de horas relacionadas a cada tarefa. Por fim, falemos dos Benefícios e Despesas Indiretas, ou BDI. Nessa área, você informará o percentual de lucratividade pretendido, custos de administração e custos financeiros. Com estes valores salvos, você pode voltar no campo Custos de produção, na tela inicial do aplicativo, e ver o valor de sua hora de trabalho e a porcentagem do BDI nos seus projetos. Prontinho! Com essas instruções, você, associado a bebê, poderá usar esse aplicativo como uma ferramenta para te ajudar a calcular o custo de produção de seus projetos. Então, vamos nessa e mãos à obra! Tchau!